A primeira providência que eu farei como governador será enviar uma petição assinada por mim, vou ver se consigo a assinatura de mais colegas governadores, ao presidente da Organização Mundial de Saúde, propondo que as medidas restritivas e de sobretaxação que são impostas a produtos que são poluentes, produtos que são nocivos à saúde, como o fumo, as bebidas alcoólicas e outros produtos alimentícios que prejudicam a saúde, sejam extensivas também aos combustíveis fósseis, aos combustíveis que prejudicam a vida, a saúde das pessoas, o meio ambiente, muito mais do que determinados elementos ou muito mais do que produtos que levam ao vício. O produto que leva ao vício contamina uma parcela da população. Já os combustíveis fósseis prejudicam as populações inteiras. Então, chegou a hora, na minha opinião, de nós levantarmos essa bandeira, ou seja, sobretaxar, criar impostos mais altos para combustíveis fósseis. Eu acho que isso vai nos ajudar de diversas maneiras. Primeiro, melhorando a qualidade do ar, melhorando a qualidade das cidades, a qualidade da vida das pessoas, melhorando a saúde, mas, sobretudo, estimulando as pessoas a procurarem cada vez outras alternativas de combustíveis, que são os combustíveis limpos, renováveis. Será, na minha opinião, também pedagógico. Então, se, efetivamente, nós queremos colaborar com a COP21, colaborar com a melhoria em relação ao que está acontecendo com as mudanças climáticas, efeito estufa, é preciso que medidas concretas sejam adotadas. E é preciso colocar o dedo nessa ferida, e é o que eu fiz hoje aqui no Fórum da TAC. Se nós tivéssemos a CID, nós estaríamos ganhando de duas formas. Primeiro, ajudando o etanol. Segundo, ajudando os estados e municípios a terem recursos para investirem na melhoria da infraestrutura. Então, eu acho que, à medida que você sobretaxa combustíveis fósseis, você está diretamente colaborando com o etanol.